Financiamento Pro Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura O nosso passeio hoje por Vale Verde Começamos na entrada da cidade no Túnel Verde Mesmo com serração, o ambiente muito bacana, muito bonito Vem com a gente, partiu desbravar! No Vale do Rio Pardo, a pequena cidade de Vale Verde Encanta os visitantes pela simplicidade e pelas belezas naturais Com população estimada de 3.500 pessoas Conta com povo acolhedor e cultura preservada por gerações Mais que um local de descanso, a pousada rural Recanto Verde É um ponto de reconexão com a natureza O empreendimento de Vale Verde decidiu encarar os desafios impostos pela pandemia E abriu as portas para a comunidade há cerca de um ano Faz mais ou menos um ano, um ano e um pouquinho que iniciou Iniciou por conta de me ver sozinha, eu e meu marido Eu resolvi ocupar todo esse espaço que existia aqui Trazendo essa maravilha que existe no lugar Para outras pessoas poderem vir, poder usufruir de toda essa beleza que existe no lugar Até teve uma turismo-algo aqui que ela falou para mim que se eu não fizesse isso Eu estaria até sendo um pouco egoísta, porque é bom trazer o conhecimento para outras pessoas Uma propriedade em Vale Verde preserva a tradição familiar há mais de 100 anos E ganha destaque na Rota Verde Vale de Turismo Rural Há cerca de um quilômetro e meio da região central O Alambique Cyber trabalha com a produção de cachaça e outras bebidas destiladas Meu avô veio para cá, de Dona Josefa Meu avô era de Dona Josefa, a minha avó era de Santa Cruz Então, em 1902 ele veio para cá, em 1909 ele começou a fazer a cachaça E aí, durante esse tempo, ele foi também construindo a casa Porque primeiro ele morava em uma casa de madeira Depois fez aquela casa que hoje é de 1918 E hoje também tem mais de 100 anos E a gente está cuidando, inclusive, o meu neto pediu para mim a casa E ele se interessa muito nessas coisas antigas Então eles estão conservando o que é antigo dentro da casa O empreendimento atua na área desde 1909 E a estimativa dos responsáveis é que sejam comercializados, em média, 7 mil litros de cachaça por ano Uma árvore gigantesca carrega nas folhas a história da cidade A figueira gigante tem cerca de 30 metros de altura e as raízes chegam a ultrapassar essa medida O tronco mede 14 metros de diâmetro e, para abraçar, são necessárias mais de 10 pessoas Pesquisadores acreditam que a figueira gigante tenha nascido há mais de 500 anos A árvore está localizada a 3 quilômetros da região central Do total, 1,5 quilômetro é feito a pé ou de tobata Com a correria do cotidiano, as pessoas têm buscado tranquilidade O tratamento é especial e diferenciado para cada visitante na chácara Tia Maria Começou com a visita de uma amiga de Canoas E deu a ideia de fazer o café na colônia, café colonial E daí eu também tive a visitação do seu Carlos Correia Que não sei se ele ainda continua, mas ele era presidente da Turvarp na época E ele veio junto com a Emater nos dando suporte, apoio no início do projeto E no dia 13 e 14 de abril a gente começou com o café na colônia Que estamos até hoje com o café e está sendo um sucesso, graças a Deus A gente recebe pessoas de vários lugares aqui Até de fora do país também já recebemos E foi isso, gente Foi a essência de tudo isso, do nosso trabalho, do café É passar para as pessoas aquilo que eu passo para a minha família, sabe? É fazer um prato com amor, é fazer uma comida com carinho Nos dias que o tempo permite, mesas são colocadas ao longo do jardim E é possível saborear pratos caseiros e ainda aproveitar o contato direto com a natureza A morada dos búfalos tem se destacado em Vale Verde Por conta do contato direto com os gigantes animais A cerca de 21 quilômetros da região central do município Os visitantes podem desfrutar de experiências únicas E ainda andar em uma das 18 fêmeas ou no macho que existem na propriedade A gente aqui, na morada dos búfalos, proporciona, além da culinária Com os lácteos das búfalas, as pessoas que quiserem interagir com eles Os animais estão aí, o rebanho das vacas com os terneiros estão ali E vocês veem, nós estamos inseridos dentro do rebanho Como se búfalos fôssemos, dá para se dizer assim A casa antiga, no estilo açoriano, datada de 1873 Também atrai os apaixonados pela arquitetura Então a gente tem muitas histórias aqui na região de fantasmas Então a gente sabe que fantasmas são pessoas que passaram por aqui Provavelmente, e deixaram algum legado Então desde que nós entramos aqui, a gente pediu permissão a esses antigos moradores E fizemos a promessa de sempre exaltar tudo o que foi construído Então a gente trabalha dentro da linha do turismo essa valorização também Então é aí que nós entramos nesse período de preservação Então nós estamos restaurando a casa E tentando deixar ela da forma mais original que era Então ela foi construída, como já falei, 1873 Foi construída por escravos E dizem que tem uma parede A gente não quebrou para ver Que era usada para torturar os escravos É uma parte triste, mas é histórica Faz parte da nossa realidade E então a gente está tentando Estamos no processo de reforma Para restaurar essa casa da forma mais original Que era do início da sua construção A rede ferroviária que ainda acorta a Vale Verde É uma das atrações da Rota Verde Vale de Turismo Rural Em alguns casos, os trens cruzam os trilhos Levando mais de 100 vagões E chamam a atenção da comunidade da região O ponto, que é destino de ciclistas e fotógrafos Ainda aguarda história nas ruínas da antiga Estação Férrea Uma erosão chama a atenção pela profundidade e tamanho em Vale Verde O buraco fundo da nome à localidade Se encontra a 20 quilômetros da região central Nos fundos da escola Adélia Figueiredo de Menezes A obra, moldada pelas mãos da natureza Faz parte da Rota Verde Vale do Turismo Rural Um lugar para praticar o nadismo Em tempos de correria, a proposta diferente do sítio Buraco Fundo Tem ganhado destaque no Rio Grande do Sul O empreendimento de Vale Verde na localidade de Buraco Fundo Recebe turistas de diferentes regiões E já é considerado referência no turismo rural Com experiência em redes hoteleiras de Santa Catarina Paula Kis decidiu investir na propriedade da família O nosso passeio por Vale Verde é fechado aqui no balneário Monte Alegre Um ponto de concentração de famílias, campo de futebol Uma estrutura bastante adequada para receber muito bem os visitantes Nós começamos o roteiro pela cidade lá no Túnel Verde Ainda com serração, mais frio, agora mais quente A gente vem aproveitar essa água limpa Um espaço bastante adequado para o lazer Vem para Vale Verde, vem desbravar com a gente Vem para Vale Verde Vem para Vale Verde Vem para Vale Verde